Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Lima, eu trabalho com Embarcados e a convite do pessoal da organização do LatinoWare 2016 eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco como foi minha experiência indo para Foz do Iguaçu participando do LatinoWare esse ano. Eu fiquei surpreso, a primeira vez que eu participo eu participei da parte de hardware livre para contar um pouco como o Embarcados trabalha com hardware livre como a gente promove isso, a importância que isso tem, a importância do compartilhamento de informações e compartilhamento de conhecimento nessa área de hardware, na área de eletrônica contei um pouco sobre os projetos que a gente está apoiando aqui no Embarcados que na verdade são as pessoas que fazem os projetos e publicam no site eu contei tudo o que está acontecendo, contei da experiência do professor Rodrigo, o professor Tito Ajubá que ele criou um livro junto com outros dois professores na universidade e criou uma placa open hardware para que ele possa dar aula e que os alunos possam acompanhar esse livro com essa placa. Então assim, essa placa é open hardware então assim, existem vários projetos que eu fui aí em Foz do Iguaçu e contei para as pessoas Fiquei principalmente na área de hardware livre e de robótica livre e eu me apaixonei lá pelos robôzinhos, né? conheci muita gente legal durante o evento lá na sala dos palestrantes tive contato com muita gente que veio conversar comigo sobre hardware e sobre robôzinhos foi legal ver a garotada circulando ali no parque e se interessando por isso esse movimento do software livre, hardware livre é um movimento que instiga a cooperação instiga a contribuição, o compartilhamento então eu acho que é muito legal participar disso, poder participar, é um orgulho ter ido aí gostaria de agradecer para os organizadores é assim, é um evento que todas as pessoas deveriam conhecer porque muita coisa boa está rolando palestras incríveis, workshops incríveis é isso aí pessoal, obrigado, valeu mesmo espero estar aí o ano que vem nossa, foi demais, uma super experiência abraço